Agora, existe uma manobra muito interessante, quando a gente estuda sofras, que é a manobra de valsalva. Essa manobra é extremamente importante e complexa, a adição de detalhes da manobra. Primeiro, como é que você faz essa manobra de valsalva? Bem, primeiro, quando você faz um esforço, por exemplo, para evacuar, isso é a manobra de valsalva. Então, quando você está fazendo aquele esforço para evacuar, chama-se fase de pressão da manobra de valsalva. E logo após a parada do esforço, se chama fase de liberação da manobra de valsalva. Então, você tem a fase de pressão e tem a fase de liberação. Na prática, você pode também fazer a manobra de valsalva assim. Pega a mão cheia, coloca sobre a boca e faz assim. Começa a soprar. Quando você faz isso, com a boca fechada, você está fazendo a manobra de valsalva. O que acontece? Isso é que é importante. Quando eu estou fazendo pressão da manobra de valsalva. Todos os volumes cardíacos diminuem. Eu diminuo a quantidade de sangue em todo o coração. Ao meio para o direito, ao meio para o esquerdo, ao meio para o esquerdo e ao meio para o direito. Então, todos os sopros da cardiologia diminuem. Todos os fenômenos auscultatórios diminuem com essa manobra. Exceto um. Então, por isso essa manobra é importante. Porque ela permite fazer um diagnóstico de uma doença grave. Que se chama estenose subaórtica hipertrófica idiopática. Que eu já expliquei para vocês. Também chamada de miocardiopatia hipertrófica. É aquela que dá o curso de giz de forma. Lembra que eu expliquei para vocês? Do atleta que morre após uma competição e etc. Então, quando você faz a fase de pressão da manobra de valsalva, você diminui o volume do ventrículo esquerdo. Diminuindo o volume do ventrículo esquerdo, quando você tem miocardiopatia hipertrófica, o que acontece? A parede livre, a válvula mitral e o septo se encontram. E há uma obstrução. Então, se o indivíduo, ao fazer essa manobra, ficar assim, fazendo pressão da manobra de valsalva, ele desmaiar, você pode fazer um diagnóstico. Tem no caso de miocardiopatia hipertrófica. Sente mal se fizer isso? Dor no peito, falta de ar? Isso. Porque todas as doenças cardiovasculares melhoram com essa manobra. Porque diminuindo o retorno venoso, você sobrecarrega menos o que? O coração. Então, a única doença da cardiologia que piora a fase de pressão da manobra de valsalva é a miocardiopatia hipertrófica. Porque tudo que diminui o volume do ventrículo esquerdo, aumenta a obstrução. E vocês lembram que a obstrução da miocardiopatia hipertrófica se deve aqui à contração das duas paredes, levando a válvula metral do seu folheto anterior para vir e sair da ventricular. E isso termina o movimento sangue. Por isso, estava aquele pulso amplo inicial, depois obstruía, aí depois fazia incisuridicrótica. Era o pulso o quê? Digitiforme. Era exatamente isso o que acontecia. Então, nós temos a fase de pressão e temos a fase de liberação. É uma manobra de valsalva e é uma manobra, portanto, de extrema importância. É uma manobra, portanto, de extrema importância.